e hoje o treino tá rolando mais tarde Summer Fit queria agradecer a galera da Summer Fit fez até o logo da Mansão Maromba aí legal para caramba seguinte galera hoje eu tive reunião com a Prefeita de Lagoinha olha que legal a Mansão Maromba caraca olha onde nós chegou mano é aquilo que eu falei já tem uns vídeos meus uns dois anos atrás que eu falei que eu queria trabalhar com o turismo tô chegando perto prefeita falou que a gente mudou a estatística da cidade de Lagoinha e isso é só o começo Fela eu quero mudar a estatística do Nordeste galera o Nordeste mano é um baita potencial que não tem uma estrutura para atender turista gringo não tem turista não tem condição de atender muitas vezes até um turista brasileiro aí nacional é a nossa missão Mansão Maromba Mansão nordestina é trazer o brasileiro para cá logo menos eu quero ter tanta força para trazer um gringo ele vai divulgar as praias nordestina aqui mano é um projeto que começou pequeno Fela mas não tão pequeno tem o apoio da Mansão Maromba tem o apoio da caranguejo vai para essa semana aí para ver se eu acho que eles vão chegar mais forte aí tô querendo comprar uma Hilux para deixar aqui não tenho condição agora para chegar à vista mas a cachaça tem né chamei para as ideias já então a gente tem apoio dois treinos por dia vamos ver o que que a Paraguai achou do Nordeste aí que que vocês estão achando perfeito aqui top né perfeito não tão perfeito quanto o meu estado aqui tá bom eu não perco tempo a essa tá zoando rapaziada seguinte é igualzinho né gente caramba se você não quer tem quem queira o farol aqui tá Nara eu quero esse não é se você não quer tem umas tá bom fechando fechou tô livre livre leve solto tá gostando do Nordeste não sim você acha que vai dar tá certo se lançou no destino aí tá dando você vai ter uma obrigação agora você vai passar um mês aí um mês trabalhando metendo marcha canalzinho do destino aí essa semana vai vir mais algumas pessoas da Maromba para cá da Maromba é vou investir no Nordeste agora vou selecionar pessoas novas isso você que é influenciador nordestino acompanha o Instagram da nordestina mansão que é o Instagram oficial tamo junto vou aí para casa agora comi mano mas vai vir shape na o dono que tá shapeado aí para curtir o ano novo aqui na praia tamo junto e é nós e aí pai mansão Maromba ocasionou uma movimentação aí no comércio você acha na Lagoinha demais cara demais e você vai participar de algumas coisas aí para campeonato de supino deixa liberar já vou mandar fazer umas camisas para sortear aqui e para de olhar o peito da menina para caralho vamos lá deixa eu amar você veio pedir para o analisar o seu chefe você tem um biquíni não biquíni para vocês dois clube ele já analisou do biquíni não sei não cremosinha mas é o Júnior e Viana deixa o chapéu deixa o chapéu quer que eu boto um biquíni meu Deus vai matar o pé né vai matar o pé do meu coração aí tem mim aí é que seu pai é eu vim vim eu nunca tu ah tá uma assim mesmo porque eu tava com todo mundo já Vim eu não possa ele tá aqui eu tô aqui não tem alguém aí e aí e aí tá estudando todo mundo no fogo eu não gostei do sol todo mundo é um inferno tá estudando tá estudando irmão Puta que parede todo meu. Não. A anatomia da minha. Ê, velho, essa aqui é a cara do... Essa aqui é o nosso prato-chefe. O que? Prato-chefe. Dê um abraço no cara, Zé, tá vendo? Tudo bem? Raíça. Tudo bem? Tá suando, fã. Ô, Gopi. Ô, tudo bom? Raíça. Vai. Você é safado. Tá suando, fã. Ela é a paraguaia? Não. Não, né? Nordeste, né? Os peitinho dela bem caroinho. Os peitinho dela caroinho. Vai te lascar. Você é caroinho, né? Eu tô... Eu tô me chamando que ela num cantinho, né? Sim, tá. Caraca. Caraca não, tu vira, né? Não tem jeito de suar, né? Não tem jeito de suar. Gente boa, gente boa, é. Gente boa. Rapazada, se você tem um encasado... Se você tem um encasado, come. O nome dela é togurado, advogado. Especialista de vós, tá? Se você tem um encasado. Se você tem um encasado... 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 Pedra medão. Pedra medão. Tá, tá. O que você acha do shape dela, pô? Bonita, menina. Aprovado? Tá. A decente, né? Bonita, menina. É, por que você não vê ela de quadra? É, por que você não vê ela de quadra? É, por que você não vê ela de quadra? Parece que ele tá no show de humor, né? Tá no show de humor? É, R10, né? E tu já viu, já? Não viu porra nenhuma. Não, vi as fotos que ela postou no Instagram, as fotos, né? Bem sensuável, assim, na sinuca. Ai, eu só queria ser aquele taco, vrá. Tá, meteu o palo na bola, tchau? E sinuca, vrá. É, por que junho era R10 e 12, né? Junho fosse jogar sinuca, era com uma corda. Com uma corda? É. Olha, esse aqui é o funcionário dele aqui, olha. O Cruyff, né? O gordinho aí. O gordinho aqui, olha. O gordinho aqui falar pra você. Tá doido por uma roupa. O gordinho aqui, tá, olha. Pra falar pra você. O gordinho aqui. Tem quantos anos, Cruyff? 25. 25 anos sem transar. Que semana, hein? Você... Pode ser boyzinho. Ele é fleck. Pode ser boyzinho ou boyzinha. Chega junto com o cara aí. Desenrolado. E aí? Olha a cara dela, né? Ai, Cruyff. Aí você se arruma. Você não sou bastouro não de Cruyff? Não. A bichinha tava no chupisco nele, né? Lá pra cá, né? Procurando ainda, procurando, né? Não achou fácil. Não achou fácil. E ele segura no busto, né? Pra poder... A bichinha, né? Facilitar o processo de procura. Aí, de repente, a bichinha procurando aqui, chupiscando aqui. Aí, de repente, de repente, ele sente só aquela muliçada aqui, ó. Aí, solta o busto em cima da bichinha. Quais mata, bichinha. Até eu só faço a equipe. É a minha tua boca torta. É mentira minha, Cruyff? É não, é não. É mentira minha, Cruyff? É isso. Vagabundo, né? Tá aparecendo o canal aqui. Você não quer te dar roupa? Sim, vamos perder o foco aí, Junior. O que você acha da garrafa? Show, show. 100%? Show de bola, 100%. 100%? É, o cara casado fica com três filas, mano. Show. Show, 100% ok. É isso? Eu sei que... Não, Junior, eita, porra. Metei a mão numa tinta. Saiu uma buçã. Eita, peraí, corta. Que tinta? Não, eu sei que você é um cara casado. Sim. 100%. Conheço a história, conheço a mulher. Sei que você é uma união com sua mulher 100%. Uma união saudável, linda. Mas se por acaso, por ironia da vida, você fosse solteiro... Sem querer, né? Fosse solteiro. Se eu tivesse vínculo nenhum, com ninguém. Tem que ver se a menina ia querer, né? O cabra aqui tinha que pegar a mulher à força. Não, mas se fosse você, da sua parte. Se eu fosse solteiro, se ela me quisesse, ficava com ela, cara. Ah, é. Ah, é. Agora tem que ver se a mulher quer o carro, né? Agora o vaquete deu a mão fruta, viu? Ele deu uma tapa em mim ali, quase que eu caio. Pau! Ele vira pra cá. É o quê? Eu gosto. Não faz mais matar o cara, pô. Repete isso aí? Eu gosto. É, pai. Você gosta de bater? Foda. Olha aqui na costela dela. Olha a cara desse satanás. Eu pegasse ela virar o Michael Tyson. O pompom. Aqui, ó. O Holyfield, hein? Aqui, ó. Ô, mãe, bora, 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 bora. Bora, bora, bora. O vaqueiro é bruto, né? Bora, bora, bora. Vira, vira, vira. Vira, 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 vira. Vira, vira, vira. É bruto. O cara é bruto, né? Fega pelo capelo, pescoço. Pensa que tá matando uma galinha. Tossa o pescoço. Dá uma voadora, dá uma musna com a costela. É normal. Cara, te colocaram na situação difícil, hein? Não mata sem cachorro, né, mano?